Eu cheguei aqui em Guarulhos em 78 e eu vim direto pra trabalhar num supermercado que tinha aqui no Cocaia, chamado supermercado Turmalina. E eu vim direto lá do norte de Minas, de Vale de Quitinhonha, lá pra trabalhar nesse supermercado que os próprios donos eram de lá também. Eu entrei no sindicalismo através do Partidão, Partido Comunista Brasileiro. E aí o Finado Sebastião, que era diretor do sindicato, fazia parte do Partidão. E aí eu fui me interando da vida sindical e comecei a gostar do movimento. Mas na época eu não podia ainda participar, que eu era guarda na Microlite. E aí eu fiz um curso inclusive aqui no sindicato, que era o convênio Senai, a escola profissionalizante do sindicato. Fiz um curso aqui no sindicato de controlador de qualidade. Fiz um teste na empresa, passei para a produção, aí eu tinha a liberdade de começar a atuar no sindicato. Mas fiquei muito pouco também na produção, porque foi muito rápido. Em 85, 86 eu já vim para o sindicato, eu já entrei na chapa, né? Em 86, o Chico me chamou para participar de uma chapa, através do Partidão que me indicou também. E em 87 eu já vim, fomos eleitos em 86, 87, tomamos posse 24 de julho de 87. Eu acho que isso vem, está no sangue da pessoa, né? Porque quando eu fui votar a primeira vez em 78, que eu votei e depois em seguida vim para São Paulo, na hora que eu fui votar minha mãe falou, vota na Arena com o MDB comunista. E eu fui lá, votei na Arena, não sabia o que é o MDB, o que era a Arena, não tinha formação nenhuma. Minha mãe também não tinha, não sei como ela sabia, ela sabia que era Arena e MDB, porque o pessoal ia lá e convencia aquelas pessoas a votar na Arena, né? Que era o partido da ditadura militar. E aí, e ela, e aí a gente, eu gostava quando tinha eleição, porque era onde a gente tinha comida boa, né? Na cidade, o pessoal chegava, as mulheres iam para a cidade para poder cozinhar, para todo mundo ia para a cidade votar e era aquelas panelonas de carne cozida, feijão, arroz, putz, a gente passava fome, pô. Aquilo era bom pra caramba, né? Só que eu não sabia o que era Arena e o que era MDB. Aí, quando eu cheguei aqui, eu fui conhecer o que era o comunista, o que era o partidão, quem era o Partido Comunista Brasileiro. Aí, eu me filiei ao Partido Comunista Brasileiro. Então, o MDB, que a minha mãe falava que era comunista, já não era nada de comunismo, né? Então, ela não sabia nem o que era comunista, né? E até hoje, o povo brasileiro, a grande maioria não sabe o que é comunismo. E eu vim para cá, para o sindicato, para ajudar numa campanha salarial. Na primeira, a primeira campanha salarial que teve sequência em 88, teve a campanha salarial. Eu vim para ajudar na campanha salarial e já fiquei aqui no sindicato, porque eu comecei... A minha primeira negociação foi numa empresa que chamava Mãe Ágata, aqui que construía panelas esmaltadas. Fui para a fábrica já com aquele espírito de buscar a conquista para os trabalhadores e melhorar a vida dos trabalhadores, né? Chegava na empresa, já perguntava se tinha cesta básica, se tinha transporte. Eu já chegava, já procurando saber o que é que tinha a empresa, né? E nessa negociação foi, inclusive, a empresa falou, mas ninguém nunca aqui veio fazer assembleia aqui, a gente só assina. Eu falei, não, agora aqui para frente não vai ter negociação sem assembleia, quem vai aprovar é o trabalhador. Ah, bicho, aí o negócio pegou, a empresa suspendeu, falou que não, que não deixava fazer assembleia. E naquela época tinha um vestígio ainda de ditadura, né? Então, o pessoal tinha aquela coisa que o sindicato tinha que obedecer. Aí eu não obedeci, eles pegaram, eu vim embora, não assinei o acordo, vim embora, cheguei aqui, fui na sala do Chicão e expliquei para ele, o negócio está certo, tem que fazer isso mesmo. Aí eles pegaram e ligaram para cá, para o sindicato, ligaram para cá e pediram para falar com o Chicão. O Chicão falou, ah, quem tem que decidir isso é o Pereira, não sou eu não, é ele que está negociando, se tem que falar é com ele. Aí me chamaram de volta da empresa. Aí os japonesados falaram, não, então tá bom, faz assembleia. Aí eu fiz assembleia, foi aprovado. Claro que ia ser aprovado, trabalhador ainda não tinha esse conhecimento do que é que, né, como é que atuava o sindicato dentro da porta da fábrica. E aí eu comecei todos os dias, chegava aqui cedo e ia para a porta de fábrica. Chegava cedo e ia para a porta de fábrica. Eu, às vezes, eu chegava de manhã e ia para a porta da fábrica cinco horas da manhã e voltava aqui à noite. Só quando terminava tudo. Eu ficava na porta de fábrica, eu ficava na hora do almoço, eu ficava de manhã e na hora do almoço, conversando com os trabalhadores e aí ficava procurando, anotando o que não tinha naquela empresa para poder fazer pauta de reivindicação. E isso que fez eu crescer. Aí na gestão seguinte, teve um racha no sindicato e aí teve três chapas. A chapa que era do Chicão, a chapa que foi montada pelo secretário-geral atual na época, que era o Marangon e a chapa da CUT. E eu fiquei na chapa que foi montada pelo Chicão e aí eu passei de último suplente da diretoria para vice-presidente. Foi em 90 que o mandato era de três anos e terminou em 93. Foi isso. Foi uma época que, por causa da ditadura, o sindicato não podia fazer muita coisa. Então, os direitos sindicais ainda estavam recuados, com medo ainda da questão da ditadura. Eu já vim sem ter essa questão com a ditadura, porque na ditadura esse sindicato aqui foi fechado, os documentos foram queimados. Tanto que a nossa história, você não encontra toda ela porque na ditadura eles queimaram o patrimônio do sindicato, que é a informação. E aí cheguei novo e fui para a porta de fábrica e como não tinha, naquela época não tinha cesta básica, não tinha transporte, não tinha restaurante nas empresas, não tinha nem vestiário, muitas empresas não tinha nem vestiário, não tinha água potável. Então, as reivindicações eram muitas. Então, a gente ficava na porta de fábrica anotando o que não tinha na empresa e buscava fazer uma pauta e caminhar para as empresas. E foi muitas conquistas. Eu, Donizete e o Bosco, o Mangueira que já era da diretoria, mas também estava na fábrica que veio junto com a gente para cá. Então, essa turminha começou a fazer porta de fábrica. Aí eu fui para a secretaria-geral, fiquei fazendo secretaria-geral. Na gestão seguinte eu fui de novo para a vice-presidência. Eu assumi o sindicato em 98, o Chicão saiu candidato a deputado, aí depois eu voltei, ele voltou, aí depois em 2000 ele saiu o candidato a vereador e eu assumi de novo interino. E aí já foi continuidade, eu fiquei como interino e em 2001 montei a chapa e ganhamos a eleição com 97,2% dos votos. Nós construímos um patrimônio invejável, porque nós, os metalúrgicos de Guarulhos hoje, estamos um patrimônio mais igual a grandes sindicatos por aí, sindicatos maiores que a gente. E isso graças ao apoio da categoria, o trabalho junto de uma diretoria, desde que abraçamos o sindicato em 2001 para cá, desde 2000 para cá, a gente vem fazendo um trabalho de equipe, uma diretoria com êxito, que vem tendo respeito, eu acho que isso é muito importante, a lealdade no trabalho é uma coisa muito importante e a gente vem trabalhando para construir o melhor para o trabalhador. Então eu acho que o grande legado foi o patrimônio que nós construímos e as conquistas que o trabalhador teve nesse período aí. Nós tivemos 13 anos de, 14 anos eu acho de aumento real no salário dos trabalhadores, isso é uma grande conquista, a conquista da participação de lucro-resultado, que hoje é um 14 salário, as conquistas que tivemos aí na melhoria da qualidade de vida do trabalhador na empresa, a questão da segurança do trabalho, na questão das comissões internas de cipeiros, das cipates. É um trabalho feito com a equipe, não foi o Pereira que conquistou, foi uma diretoria com êxito, com vontade de trabalhar e que conquistou isso e que eu espero que vai dar continuidade e conquistar ainda muito ainda, porque hoje nós estamos atravessando por um momento difícil, mas as coisas sempre são assim. Quando eu entrei aqui também era um momento difícil, estava saindo uma ditadura e nós tivemos aí esse período aí de praticamente 30 e poucos anos de conquistas. Desde saindo da ditadura até hoje, tem vindo com conquistas. É uma luta grande, sair com a convenção de 28 clausas para 120 clausas, 128 clausas. Então, é uma grande conquista. O Clube de Campos Metalúrgicos hoje é o maior patrimônio de lazer dentro da cidade. Então, a gente tem orgulho de ter isso. Criamos o Instituto Cultural Esportivo e o Futuro, trabalhar com crianças carentes, coisa que ninguém tinha feito antes. Nós estamos a produzir isso, trabalhar com as crianças, trabalhar com a família dessas crianças carentes, dar uma formação. Nós tivemos aí a colocar essas crianças que passaram lá os 16 anos no mercado de trabalho. Então, isso é uma grande conquista. Você está tirando crianças na rua, colocando no mercado de trabalho. Foi uma grande conquista. Então, eu tenho orgulho do meu trabalho até hoje aqui, com a diretoria ajudando, com os metalúrgicos apoiando e tenho certeza que vai ficar um legado. Vai ficar um legado. Eu faço parte da história desse sindicato, porque o sindicato tem 58 anos, completou agora em abril. 58 anos, eu tenho 62. Desses 58, eu tenho 34 anos aqui, dentro desse sindicato. Então, mais da metade da minha vida está aqui dentro, né? Eu tenho comigo o seguinte, trabalhador não vive só de trabalho. Festa do trabalhador. É, a festa do trabalhador. Nós fizemos festas com 50 mil trabalhadores lá no clube, com vários artistas, coisas que o trabalhador, às vezes tem vontade de conhecer um artista, não consegue. A gente levou os artistas lá para o trabalhador conhecer, com vários artistas. Nós tivemos festa julina, junina, a festa das crianças, que é uma grande participação, isso é uma alegria muito grande. Você vê a criança ali receber um brinquedo. Eu que nunca tive um brinquedo na minha infância, na minha vida, né? Quando o primeiro brinquedo que eu lembro até hoje que eu tive, foi um carrinho feito de carretel de linha, que a minha mãe costurava e eu pegava os carretel de linha e fazia o meu próprio carrinho com uma tauba, né? Para brincar, saia puxando com uma linha de carretel. Então, esse era meu brinquedo que eu tinha aí. Então, quando você vê aquelas crianças saindo ali com um brinquedo, com uma bola, uma bicicleta, pô, é uma alegria muito grande. Então, a gente conseguiu proporcionar isso para a família metalúrgica, né? Aquele clube de campo é um lazer que a família metalúrgica tem. Nossa colônia de feras. Iniciamos a construção de uma outra colônia de feras, que é o Hotel Colônia, que estamos construindo na Praia Grande, não temos mais dinheiro agora para poder terminar, mas estamos aí aos pouquinhos, remando, tentando fazer. Então, é uma luta que não é fácil de fazer, mas com o reconhecimento dos trabalhadores, se essa juventude voltar a ter participação no sindicato, a contribuir, né? Se iludir com conversa de patrão, porque o patrão quer sempre tirar você do sindicato, porque o sindicato é um encalço no pé do cacanhado do patrão. Quando tiver sindicato, o patrão tem que respeitar. E não tendo sindicato, o patrão faz o que ele bem quiser com o trabalhador e é isso que eles querem fazer, que é isso que esse governo que está aí quer fazer, né? Tirar todos os direitos, acabar com a carteira profissional, acabar com os direitos que nós conquistamos e o trabalhador apoiando, hein? Infelizmente, muitos trabalhadores apoiando isso, né? Porque não sabem o quanto foi difícil conquistar isso, para ter isso até hoje. Salvar o sindicalismo, em primeiro lugar, é começar a trazer gente nova para dentro do sindicato. Começar mudando as direções sindicais e começar a ter gente nova, como foi feito aqui agora, nessa gestão aqui, que o cabeça vai estar sumindo, a partir de 24 de julho, ter uma boa renovação. Mas tem que ir renovando cada vez mais. E, em 2002, a sociedade entender que precisa mudar o presidente da república. Precisa escolher alguém que tenha um pouco mais de sensibilidade com a sociedade, com o direito do povo. Alguém que tenha mais sensibilidade com a questão humana. E não trocou dita desse aí, que não tem nada a ver com questão humana, que não defende o trabalhador na pandemia, que não defende o desempregado, que não defende ninguém. Ele defende só o capital. Então, esse se continuar é o fim do momento sindical. E o fim do momento sindical é o fim dos direitos dos trabalhadores. Essas mudanças também tem que dar internamente. Nem tudo. Tem que mudar a mentalidade do empregador, a mentalidade do sindicalista, a mentalidade do trabalhador. Tem que mudar tudo. E nós vamos ter como obrigação de fazer esse papel de mudança. Então, eu acho que agora, como cabeça está assumindo a presença sindicato, 24 de julho, eu estou junto, vou estar ajudando, vou estar construindo junto com eles, porque é preciso ter as cabeças pensantes do passado para poder ajudar a levar adiante. Eu sempre fiz isso também, com grandes renovações que eu fiz aqui quando assumi, mas mesmo assim tinha as cabeças pensantes junto, para a gente poder saber o que aconteceu no passado para produzir o futuro. O cabeça vem comigo já desde a década de 2000, 2001, quando eu assumi que ele veio para cá. e está na vice-presidência já em três mandatos. Eu estou no quinto mandato aqui no sindicato, a única pessoa de todo esse tempo, de 58 anos do sindicato, que tirou cinco mandatos de presidente, cinco mandatos de quatro anos e mais dois anos como interino. Então, fiquei aqui como presidente 20 anos, mas estou há 34 anos na direção. Então, adquiri um pouco de experiência. Viajei o país, viajei muitos para o país, viajei para o Brasil, viajei para muitos países, conheci vários países, até fui fazer curso de qualidade total no Japão, e fiquei 16 dias no Japão, fiquei outros, acho que 18 dias na Europa, fazendo um turnê pela Europa para conhecer quando eu fui presidente do DIES, para conhecer como foi o trabalho do sindicalismo europeu. Hoje, as pessoas aqui falam, não, aquilo é um sindicalismo, eles passaram por tudo que nós passamos. Eles construíram para poder ter o que tem hoje. Então, você tem que aprender para saber como é que você constrói o seu futuro. Isso nós procuramos aprender, fui para vários países, Estados Unidos, Israel, Japão, Europa praticamente inteira, aqui na América Latina, conheci vários países. E é preciso conhecer, é preciso saber como você faz para poder fazer o melhor para o trabalhador. Você aqui é um instrumento que o trabalhador te elegeu para poder fazer o melhor para ele. Então, você tem que procurar fazer, respeitar, ter o respeito com o trabalhador, respeitar a entidade, respeitar o trabalhador, respeitar o estatuto, e ter principalmente lealdade com seus companheiros. Eu acho que tudo que nós temos é construído com a política. Nada é construído fora da política. A política é que constrói tudo que nós temos de bom ou de ruim. Se o político for bom, ele constrói para bom. Se o político for ruim, constrói para ruim, como está acontecendo aqui hoje, no Brasil. Mas eu quero agora, com a minha vida agora, já encerrando aqui dentro do sindicato, eu vou ter mais liberdade para poder trabalhar em outra área, fazer alguma coisa. Na política, não política sindical, mas na política partidária. E se eu tiver essa oportunidade e os trabalhadores confiar na minha pessoa, a sociedade confiar na minha pessoa e me eleger para poder ser um deputado federal, federal ou, futuramente, um vereador, prefeito da cidade, eu quero construir aquilo que eu sempre quis fazer melhor dentro do sindicato, que você não consegue fazer o melhor porque você tem limitações. Na política, não. Na política, você tem como fazer mais do que fazia dentro do sindicato. O sindicato está fazendo com a categoria. Lá, nós estamos fazendo para a sociedade. Então, eu tenho essa intenção ainda de poder ajudar, não só a cidade de Guarulhos, mas ajudar o Brasil politicamente. Eu acho que a gente tem que deixar seu legado, tem que fazer alguma coisa, tem que construir alguma coisa. Você nunca pode parar. Você tem que estar sempre levando adiante o seu conhecimento. Então, e com honestidade, trabalho, lealdade, dignidade, é isso que eu quero para o meu futuro político e para o futuro do Brasil e para o futuro dos brasileiros. Então, eu, se tiver essa oportunidade, ainda vou tentar a carreira política ainda. Então, o meu recado para o político é que ele seja realmente político. Faça política social, faça política para a sociedade, não para si. Não para defender os seus interesses, para defender a sociedade. Então, esse é o recado para os políticos. Recado para os trabalhadores. Que os trabalhadores participem mais do sindicato. Sejam mais junto com o sindicato. Felice o sindicato, principalmente essa juventude. Participe mais do sindicato. Porque é aqui que você vai construir os seus direitos. É aqui que você vai cobrar do patrão os seus direitos. Não é o patrão que vai te dar. Não é o que está aí hoje construído. Tudo que eu falei aqui não foi o patrão que deu. Foi conquista. Foi o seu pai, seu tio, seu avô que conquistou para que você tenha hoje. Então, venha para o sindicato. Filie ao sindicato. Participe. Defenda os seus direitos dentro da sua categoria. Dentro do seu sindicato. Para os que estão entrando aqui hoje. Para a diretoria que vai continuar a partir de 24. E para a diretoria que está saindo também. Porque sempre foram os guerreiros, trabalhadores, lutores. Ficaram aqui vários anos lutando em defesa dos direitos dos trabalhadores. Eu tenho que aplaudir também essa diretoria que está saindo. Que está deixando o lugar para outros. Parabenizá-los por estar deixando o lugar para outros. Mas que fizeram a sua parte aqui. E desejar boa sorte aos que estão chegando. Muita sorte mesmo. Porque está chegando num momento muito difícil. Que o Brasil está atravessando. E que não vai ser fácil superar. Mas eu tenho certeza. Que com o nosso comando aqui. O comando cabeça. Com a unidade. Com lealdade. Com vontade de trabalhar. Vai ser superado tudo isso. E nós vamos continuar vencendo. E os trabalhadores vão agradecer depois. Pela persistência desse sindicato. Em continuar sobrevivendo.